Eu Eu Saio de um lugar Feito para brincar Feito para descobrir Ou ninguém Pode lá entrar Sem deixar para trás O receio De sentir Aqui não se pode Fugir ou esconder Aqui diz-se O que se tem a dizer Aqui ou aqui Só há modo de ser Jogar claro Ouvir tudo E crescer E são As regras do lugar Só podemos jogar Só podemos jogar Se for um De cada vez Entra Traz-te o O que houver Para trazer Vou guardar-te No meu peito A bater Aqui ou aqui Só há um modo de ser Jogar claro Ouvir tudo Ouvir tudo E crescer Ouvir tudo A Mãe Ouvir tudo Ouvir tudo É Ouvir tudo É ouvir tudo Ouvir tudo Ou esconder Aqui diz-se O que se tem A dizer Aqui Ou aqui Só há um modo De ser Jogar claro Ou ouvir tudo E crescer Aqui não se pode Fugir ou esconder Aqui diz-se O que se tem A dizer Aqui Ou aqui Só há um modo De ser Jogar claro Ou ouvir tudo E crescer